Música Desde que eu canto Sigo a voz do vento Já faz tanto tempo Canto Um vento A cantoria Que me levarei A qualquer lugar A melodia Que transformaria A quem me escutar Assim Fiscar E fosse o panto Assim como Quebrou A convenção E cada nota Revelasse a reta Do seu coração Só pela canção Tocar Você Já faz tanto tempo Que sigo a voz do vento Canto e não me canso Danço E vento Uma Uma Que tocasse a ver Um lugar melhor Uma canção Que fosse em direção Pra aquela paz maior A canção Só Que fosse o canto Assim como Quebrou Pela Muita E a minha Reta Siga cada nota Até seu coração Só pela canção Tocar Você E a minha E a minha